Olá, alunos! Tudo bem com vocês? Aqui é a professora Vânia para mais uma aula de música. Na aula de hoje, vamos fazer atividade com nossos instrumentos que temos em casa. Então, já vai separando aí. O nosso recorreco de garrafinha de pote de pote. Nosso recorreco. Dois copos de plástico. Duas colheres. As colheres de pau, que vamos fazer como clavas. Nosso pepsom. O nosso chocalho. Vamos usar também as tampinhas. E o nosso tamborzinho. Então, já separe eles aí. E vamos cantar aqui com a professora a música. E fazendo... E junto com a música, a gente vai fazendo o som desses instrumentos. Então, vamos lá? Vamos lá. Oba, oba, hoje eu vou tocar E com o recorreco, hoje eu vou improvisar Oba, oba, hoje eu vou tocar E com os copos, hoje eu vou improvisar Oba, oba, hoje eu vou tocar E com as clavas, eu vou improvisar Oba, oba, hoje eu vou tocar E com as clavas, eu vou improvisar Oba, oba, hoje eu vou tocar Oba, oba, hoje eu vou tocar E com o chocalho, eu vou improvisar Oba, oba, hoje eu vou tocar Oba, oba, hoje eu vou tocar Oba, oba, hoje eu vou tocar E com o tambor, eu vou improvisar Oba, oba, hoje eu vou tocar E com o pé de som eu vou improvisar Oba, oba, hoje eu vou tocar E com minha voz eu vou improvisar Lá, 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 lá Lá, 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 lá Isso mesmo! Como você fez na sua casa Essa atividade, além de estar trabalhando os ritmos Os sons, os instrumentos Nós também estamos trabalhando a nossa improvisação Onde a gente pode brincar com a música Fazer um ritmo que você quiser Você vai só me acompanhando aí com a música E você vai fazendo o... Você pode estar fazendo o ritmo que você quiser Nessa improvisação Então é você que vai tocar do jeito que você quiser Para que você consiga já ir criando um ritmo E ir fazendo algo diferente Não precisa ser igualzinho Que eu estou fazendo nessa aula, ok? Então você faça Crie E improvise aí do jeito que você conseguir, ok? Então eu já encerro a aula por aqui Que Deus abençoe vocês Até a próxima aula! Então eu já encerro a aula por aqui